Começamos, este é o nosso Guarujá Entrevista de hoje, programa sempre dedicado a bons temas. Hoje o tema, com certeza, você vai se interessar, vamos falar sobre nutrição, sobre saúde. Aliás, é um ciclo de saúde que vai ser tratado numa palestra e nós estamos com a palestrante aqui, a nutricionista Jaqueline Minatti. Ela vai abordar este tema nas livrarias catarinês do Shopping Center, hoje, logo mais, sete e meia da noite. Tudo bem, Jaqueline? Prazer em tê-la conosco aqui. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Marcelo. Tudo bem? Obrigada pelo convite de estar aqui conversando com vocês hoje. Pois é, a nossa intenção hoje aqui é antecipar um pouquinho sobre esta sua palestra, que você vai fazer neste ciclo de saúde. Que tema fundamental você começa a falar nesta palestra? Sim. Então, a palestra é um convite da livraria catarinense, justamente para a gente estar conversando a respeito de nutrição, fazer as pessoas que lá estiverem presentes entenderem um pouquinho do que é a nutrição, mais em específico a nutrição funcional, que é uma área da nutrição hoje muito em voga. O que é a nutrição funcional? A nutrição funcional, Marcelo, é uma terapia muito individualizada. Então, é um contexto onde você aplica os conceitos da nutrição de forma muito individualizada à pessoa, verificando todos os sinais que essa pessoa tem, as predisposições genéticas que ela pode ter alguma doença, ou então alguma doença que já está estabelecida. Então, é uma forma de trabalhar com os nutrientes de forma a modular todo esse contexto. Alguma doença, alguma patologia, alguma situação que ela possa já ter, um diabetes, uma pressão alta, câncer, ou pura e simplesmente evitar que alguma dessas patologias passem a acontecer na vida da pessoa, se ela tiver propensão genética a isso. Entendo. Então, a nutrição funcional, ela investiga se a pessoa tem ou não tem sinais, evidências de que ela pode desenvolver algum problema e, por meio dos nutrientes, trata essa pessoa para que ela venha a não desenvolver algum mal ou então minimizar algum mal que ela possa já... Aquilo que já foi identificado. Isso, exatamente. Além disso, Marcelo, a pessoa procura a nutrição, mais específico a nutrição funcional, para ter uma qualidade de vida muito melhor. Então, quando você começa a identificar as carências, ou então as sobras do que você está fazendo na sua alimentação, e a gente começa a corrigir isso através da alimentação, através da suplementação, se for necessário, do uso de substâncias naturais, enfim, a pessoa começa a ter um vigor físico, uma vitalidade muito melhor. Então, a produtividade é muito melhor no trabalho, o desempenho físico, o desempenho mental da pessoa é, assim, uma melhora muito grande que ela evidencia. Eu estou vendo aqui que talvez este olhar aí da nutrição, ela pode muitas vezes até substituir um tratamento médico. Pois é, pois é. A nutrição, ela é uma ciência nova, porém, a evolução que ela vem tendo, assim, nos últimos anos é tão grande, que nós, profissionais nutricionistas, acreditamos, sim, na prevenção e na cura, até mesmo, de alguns sintomas, identificando a causa da doença, né? Porque, às vezes, o que acontece? A pessoa tem algum problema e ela se trata de alguma forma medicamentosa para aquele problema, mas não necessariamente, Marcelo, foi buscado a causa daquele problema. Então, muitas vezes, através da alimentação, você consegue atingir o foco do problema e, portanto, a medicação torna-se necessário. É um primeiro enfrentamento que se dá, mesmo até antes de um tratamento médico, né? Ou seja, os exageros que a gente faz hoje são muito grandes, né? É, eu gosto de ter um cuidado muito grande com os meus pacientes, assim, ó, de se tentar evitar ao máximo a sobrecarga de medicamentos. Porque não deixa de ser uma intoxicação, né? O medicamento, ele age num lugar, mas prejudica outro. Então, assim, a nutrição, ela trabalha com foco de prevenção. Então, vamos fazer antes para evitar que a doença se manifeste depois. Então, por exemplo, um hipertenso, toma um ou dois medicamentos, né? Toma, enfim, toma medicação para controlar essa hipertensão. Mas ele verificou como é que está o consumo de sódio na alimentação dele? Claro, que é um elemento que dispara a pressão. Isso, a pressão alta, né? Ele verificou como é que está o consumo de cafeína, né? E nós, simples mortais, não sabemos onde é que está esse elemento, né? Em que alimentos ele está, principalmente, né? Exatamente. Eu, lógico que a gente nunca tem tempo de fazer tudo o que a gente gosta, né, Marcelo? Mas eu tenho, assim, em mente de se implementar alguma forma de ensinar isso para as pessoas em grande escala, né? Porque, infelizmente, no consultório é o trabalho de formiguinha, né? É de um em um, né? Então, se isso pudesse ser colocado nas escolas, né? Uma disciplina onde, já desde pequeno a criança, né? O adolescente, enfim, pudesse ter conhecimento do manual de instrução do corpo dele. Claro, claro. Eu gosto de explicar para os nossos pacientes que a gente tem um manual de instrução. A gente faz isso tanto com equipamentos, né? Pois é, né? Não faz com a gente mesmo, né? Não faz com a gente mesmo, que é uma máquina perfeita e que está aqui para ser saudável, né? Ninguém nasceu para ser doente. Um exemplo típico, assim, a gente compra um computador e já fica preocupado com vírus, né? Isso. Antivírus e tal. E nós não nos preocupamos com os vírus, entre aspas, né? Que a gente pode adquirir comendo uma coisa demais ou para o nosso biotipo comer alguma coisa imprópria, né? Exatamente. Porque cada um de nós tem algumas coisas que nós não podemos comer, né? Exatamente. Ou coisas que a gente deve evitar comer muito, né? Isso. Cada um, Marcelo, tem uma individualidade bioquímica, né? Então temos sinais, sintomas, ou seja, ah, eu tenho uma dor de cabeça a vida inteira, não sei de onde que vem. Ah, eu tenho uma cistite que não sai, eu estou sempre tomando medicamento. Ah, eu tenho sinusite a vida inteira. Eu tenho problema de tireoide, eu tenho artritis, artroses. Isso tudo pode estar ligado ao alimento, né? Tudo pode estar ligado ao alimento. Porém, isso é muito novo. Isso não está no contexto, não está na cabecinha das pessoas, né? As pessoas não pensam que a doença, o problema está lá, porque está lá por algum, né? Não se sabe o motivo. Às vezes até o próprio médico não sabe, não conhece, né? Ah, é uma doença de origem idiopática. Ou então, ah, foi o estresse que causou. Certo. Ou então foi... não se sabe identificar ao certo. E pode ser o alimento que a gente está comendo. Então, assim, deixa o recado para os ouvintes de que cada um tem o seu manual de instrução, né? Até o... quando você chegar no nutricionista para fazer um tratamento, se você chegar e esse profissional te der algo pronto, isso não é o mais adequado, né? Busque um profissional que realmente interfira, procure os seus sinais, os seus sintomas, o seu histórico familiar, né? Que herança genética que você traz, como é que é o seu estilo de vida, porque todos esses fatores, eles têm que estar em conjunto, têm que estar em sinergia com a sua alimentação. Ou seja, não existe aquela receita pronta, né? Não, não existe. Aquela listinha... Claro que tem aquelas coisas básicas que todo mundo deve fazer. Ah, sim, orientações básicas, né? Ah, você deve consumir água, você deve consumir frutas e vegetais, tudo bem. Mas você sabia, por exemplo, Marcelo, que não são todas as frutas que uma pessoa pode comer, ou então todos os vegetais? Então, assim, muitas vezes a mídia mesmo divulga, né? Ah, é... determinado alimento é ótimo, né? Vou te dar um exemplo. As castanhas são maravilhosas. São, de fato? De fato, são. Mas pode existir alguma pessoa que não tolera bem aquele alimento. Claro. Portanto, aquele alimento deixa de ser remédio, passa a ser veneno, né? E ela come a castanha a vida inteira e não sabe por que tem determinados sintomas. E, às vezes, alimentos simples, né? Como o leite, por exemplo, né? Exatamente. Que tem derivados múltiplos aí. Isso, né? O leite e os derivados, eles são, sim, um grande multiplicador de doenças em algumas pessoas. Bom, eu já ouvi cardiologista dizer... Olha, eu não aconselho ninguém a tomar leite. É, quando a gente fala do leite... Então, a coisa que a gente... o nosso corpo tá fabricado pra consumir leite quando a gente é pequeno. É pequeno. Nós somos os mamíferos, né? E leite da nossa mãe. Exato. Né? Então, assim, ó. Eu não tenho nenhum radicalismo com relação ao consumo de leite e derivados. Porém, os meus pacientes, eles são avaliados se ele pode ou se ele não pode consumir os leites e os derivados. E ele tem predisposição pra se ir lá bem, né? Isso, porque assim, Marcelo, no nosso intestino, né? A gente deveria ter lá células intestinais saudáveis, com um muco protetor, com uma microbiota intestinal, as bactérias ali nos protegendo, né? Quando, por algum contexto, né? Uma vida muito estressante, pessoa que não faz a alimentação de 3 em 3 horas, né? Dorme pouco, enfim. Um contexto de vida que ela está inserido pode ser num momento da vida, né? Essa microbiota intestinal se desequilibra e esse intestino fica desprotegido. Entendo. Portanto, essa pessoa, ela pode ter consumido leite e derivados, ou então, outro alimento, durante todo o curso da sua vida, mas em algum momento da vida dela, ela passa a não tolerar bem aquele alimento, porque o intestino dela está desprotegido. Então, assim, ó, não existe uma regra geral. Ninguém pode comer isso, ou ninguém pode comer aquilo. O que existe é um estudo da situação hoje do indivíduo, né? Como que esse indivíduo está hoje, e aí sim um ajuste do que ele deve ou não deve comer, né? Ou seja, nós vamos crescendo, nos adaptando às situações que a gente pode, a gente mesmo cria, né? Isso. E vamos reagindo, assim ou assado, né? É. A alimentação, Marcelo, é um grande meio que a gente tem de interação com o meio ambiente, né? Então, a gente coloca todos os dias... Meio ambiente incluindo o meio social, né? Isso. É comum a gente chegar no final de semana e dizer, o que nós vamos comer? Claro, a alimentação sempre foi, sempre será um contexto social. Uma coisa de reunião, né? Isso. Mas quando eu te digo que nos coloca em contato, é uma forma de contato com o meio ambiente muito grande... Porque assim, Marcelo, a gente está colocando dentro do nosso organismo, o correto, né? De três em três horas, um alimento. E esse alimento, ele pode ser reconhecido pelo nosso corpo, ou ele pode ser desconhecido pelo nosso corpo, e então, entendido como se fosse um corpo estranho, certo? Então, o nosso organismo pode reagir contra aquele alimento. Claro. E quais são os resultados disso? O desenvolvimento de sinais, né? Ou então de doenças, né? Ou então de algum prejuízo para a vida daquela pessoa. Ou simplesmente um esforço muito grande que a gente exige do corpo para enfrentar aquela situação... Exatamente. Um desgaste... Aquele alimento, né? Um desgaste, né? Você falou, bem, quando a gente come algo que não nos é próprio, não é bom para o meu tipo, né? Para o meu corpo, o que acontece? O organismo, ele tem uma demanda muito maior de vitaminas, de minerais, de fitoquímicos... E que talvez eu possa não suportar, né? Exatamente. E aí vem uma... Porque você vai gastar mais nutrientes, vitaminas, para limpar aquele alimento ou aquela toxina, aquilo que você ingeriu que não caiu bem no teu corpo. Entendo. Então, é uma junção. Às vezes as pessoas comem pouco das vitaminas, dos minerais, que estão nas frutas, nas verduras, e além disso, come o que não deveria comer. Então, o corpo fica sobrecarregado e ainda com carências, né? Das vassourinhas, né? Para ir limpando as sujeiras, né? Muito bom. Nós estamos conversando aqui com a Jaqueline Minatti. Ela é nutricionista e logo mais, às sete e meia da noite, ela vai estar na Livrarias Catarinense, ali do Shopping Beramar, fazendo uma palestra no ciclo de saúde. E nós estamos adiantando um pouco aqui do que ela vai dizer logo mais. Este é o nosso programa de hoje. Nós vamos fazer um intervalo. Já voltamos com a sequência e a Jaqueline.